Fala galera, seja bem-vindo ao vídeo do canal mesmo, mais de fãs do vinho aqui no Youtube de MVM e Dalymotion. Bom, se vi hoje, depois de muito tempo sem fazer vídeo, estou de volta aí no canal aí, devido ao nosso site estar fazendo uma pequena reforma aí, na estrutura do site, também na reforma dentro do site. Bom, estou de volta aqui com um novo vídeo, vou fazer um pequeno review aqui, uma análise aqui do aplicativo, do aplicativo beta do Xbox, disponível para tanto para dispositivo com Windows 10 Mobile, os Lumens, e também para Windows 10 para desktop, tablet e desktop. Bom, eu estalei aqui, já pude testar por alguns dias o aplicativo, o aplicativo já está, ele é muito melhor, na minha opinião, ele é muito melhor que o aplicativo final, que a Microsoft disponibilizou na versão final de 2010. A Microsoft já tinha lançado esse aplicativo já há bastante tempo, mas só agora a Microsoft começou a implementar novas relações para o aplicativo, trazendo algumas melhorias e também algumas novidades. que você pode encontrar na versão beta, que você não vai encontrar na versão beta, que você não vai encontrar na versão que tem no Windows 10, tá? Bom, ele também é muito melhor que está um pouco mais rápido que na versão normal, que está disponível na loja, ele também dá de tempo para você baixar na loja, você pode usar tanto na versão desktop, quanto na versão mobile, como eu falei. Porém, ele continua algumas coisas que você pode encontrar na versão final do aplicativo, que a Microsoft simulizou na versão final do Windows 10. Bom, ele tem quase a mesma interface do aplicativo que tem na loja, do Windows 10, pode ver que ele flui melhor que o aplicativo normal que tem na loja. Ele está em beta, mas finalmente ele vai substituir o aplicativo que tem na loja do Windows 10. A Microsoft vai lançar esse aplicativo, não agora, mas alguns dias, alguns meses, alguns meses para frente. A Microsoft vai lançar esse aplicativo porque esse aplicativo está em beta, então ele pode sair do beta e pode transformar em um aplicativo próprio, né? No aplicativo do Xbox, pode lançar para o Windows 10 Mobile, na versão final do Windows 10 Mobile já, que vai acontecer em dezembro, como a Microsoft já anunciou. Bom, ele também é de fluidmente, pode ver que tem quais as mesmas funções do aplicativo que tem na loja, porém está em beta. Pode ver que nós temos o menu aqui, tem alguns menus que tem algumas configurações, tem a tela inicial, tem algumas coisas dos seus jogos. Os jogos que eu joguei recentemente, tá? Tem aqui as suas mensagens, pode ver que tem a mesma coisa, porém ele está um pouco mais rápido que está no aplicativo normal. Em alguns computadores, em alguns computadores ele pode ser lento, pode ser rápido, vai depender do computador. Pode ver que tem alguns, tem aqui, tem os amigos online e também tem todos os seus amigos. No caso, eu tenho 42 amigos e tem 7 online. Também algumas sugestões que ele já coloca aqui já para você. Você pode também iniciar um grupo. No caso, esse aqui está em beta, lá no aplicativo normal, ele já está como padrão já, né? Pode encontrar pessoas, pode dar uma atualizada aqui. Bom, aqui nos seus aplicativos, na alerta de atividade, você pode ver o que recebeu recentemente, né? De seus amigos, recebeu alguma mensagem, alguma coisa. É uma coisa que o seu amigo marcou para você, né? No aplicativo ele marcou automaticamente para você aqui. Em conquista, vai ver todas essas conquistas que você realizou nos seus aplicativos, né? Com suporte do Xbox Live, aquele que você marca ponto e ganha alguns pontos aqui no Xbox. Se trocar por alguma coisa para o seu avatar. Pode ver aqui ele carrega algumas imagens dos jogos que eu joguei. Porém, esse aqui estou em branco não tem mais suporte do Xbox Live, mas ele não acaba aqui ainda aqui, tá? Só. Então, se você está em branco aqui, significa que o aplicativo, o jogo, não tem suporte do Xbox Live. Ou ele perdeu alguma coisa ou algum bug. Mas provavelmente na época aqui, o jogo perdeu o suporte do aplicativo, do suporte do Xbox Live. Para você ganhar conquistas no jogo. E trocar por alguma coisa para o seu avatar, né? Você pode personalizar o seu avatar. Quase a mesma coisa que você pode encontrar aqui no aplicativo final mesmo. Porém, ele é um pouco mais rápido aqui no meu computador. Ele pode ser também... Ele pode trazer algumas novidades. Porém, aí você encontra quase a mesma coisa. Você pode ver que tem o mesmo menu aqui. Ele aparece já o avatar aqui, o avatar mesmo. Não aparece a imagem no fundo como esse aqui. Ele aparece o avatar mesmo, tá? Você pode personalizar esse avatar do jeito que você quer. No caso, eu não vou poder personalizar até agora. Só se eu comprar alguma coisa para mim personalizar meu avatar. Pode encontrar aqui no curso. Você pode encontrar aqui no aplicativo. Pode encontrar algumas recursos e criar um avatar, né? Um novo avatar. Pode encontrar. Pode encontrar a mesma coisa que você encontra. No caso, você encontra quase a mesma coisa que você encontra no aplicativo que tem na loja, né? Que você já disponibilizou. Pode ver que tem quase a mesma coisa que você encontrar. O Microsoft, ele se utilizou mais em desempenho no aplicativo. Ele está mais rápido que no aplicativo normal que tem na loja. Pode ver que tem as mesmas configurações que você encontra no aplicativo normal. mesmo tá só uma sugestão de amigo aqui falando com esse vídeo já mas ele está na minha opinião está mais rápido que o aplicativo normal mesmo ele é mais rápido ele carrega as coisas mais um pouco mais rápido que a versão é normal um caso no computador tá só vai diferenciar de computador para computador e tá inicial aqui e que ele abre um pouco mais rápido que a partir do normal tá ele quer que ele é fluido um pouco fluido ele abre aqui a opção aqui ó abre até fica em tela é cheia tá pode ver o número de pessoas que já visualizou esse vídeo pode fechar pode ver com os comentários aqui embaixo pode ver alguns comentários tá vai diferenciar de computador para computador como falei ele está em beta mas o microsoft pretende lançar vai lançar né é nova situação para o aplicativo vai trazer frente vai trazer alguma novidade já começou vai trazer nova novidade com o lançamento de 10 que está previsto para ser para ser liberado né em dezembro junto com um mês depois 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 dela só assistir é disponibilizar os novos do menino que vai estar no evento é uma só realizou 16 conversou nós novos top de linha e um aparelho de entrada tá escolhe mostrar pra vocês aí se você gostou do vídeo deixe o like qualquer seleção de vídeo deixe na descrição dos vídeos comentários abaixo e qualquer coisa qualquer coisa que você queria implementar esse vídeo aqui deixe nos comentários abaixo tá e até o próximo vídeo